Olá pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos! Entre, sente e fique à vontade! Eu sou Ivanilo Takamini e você acaba de entrar no meu canal! Pessoal, o vídeo de hoje é num cenário bem diferente, né? Do meu jardim, eu sempre faço vídeos no meu jardim E hoje eu decidi trazer vocês pra cá, tá? Esse aqui é o lugar onde eu coloco as minhas orquídeas, tá? É uma área da minha casa bem apertadinha Num vão que tem E eu botei aqui as minhas orquídeas, vou mostrar pra vocês E o vídeo de hoje é bem legal, tá? Eu tenho uma orquídea aqui, me desculpem, eu não sei a espécie dessa orquídea Só sei que eu ganhei ela há muito tempo E eu coloquei ela em troncos E sempre nessa época do ano, aqui entre fevereiro e março, né? Quando já tá já indo pra março É uma época que chove muito, chove bastante aqui na minha região E... É a época que ela flora Ela sempre flora Começa a colocar as haste floral no mês de fevereiro e desabrocha em março Então eu vou fazer uma recuperação Não vou mexer muito nela pra não interromper a floração Mas vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer É algo bem legal, então fica com o vídeo e vem comigo Ah, eu tenho aqui ó, as minhas orquídeas, tá? Algumas moldas de Denfall Isso aqui foi um cake, tá? De Denfall Que... Eu coloquei nesse vasinho aqui Tô fazendo uma recuperação nele, tá? Foi um cake Tem aqui ó... Tem aqui ó... As minhas... Phaleonopsis Tenho aqui... Muitos cakes de Denfall Vários cakes que eu vou fazer moldo depois Aqui também são cakes Tem aqui as minhas catleias Uma... Duas... São duas catleias que eu tenho Aqui também ó... Há... Novos brotos vindos De Denfall Tenho aqui ó... A Sherry Baby Eu fiz várias moldas de Orquídea Sherry Baby E aí o pessoal me pediu Eu... De... Dei algumas mudas pra algumas amigas... Dei algumas mudas pra algumas amigas minhas Tá aqui Também tá emitindo novos brotos Flore bastante ó... Essa é um síndio aqui Tá? Mas... A Orquídea da Vez É essa aqui ó... Isso aqui é uma Orquídea que eu também não sei aí, tá? O pessoal chama de Orquídea Coral Mas eu não sei que Orquídea é essa Ela parece muito com uma Wanda As raízes dela são todas aéreas E aí eu ganhei essa Orquídea nesse tronquinho aqui E quando eu ganhei essas daqui Eu coloquei tudo junto Para ela desenvolver no mesmo lugar E tá aqui ó... Algumas hastes florais dela Pra ver se vai dar pra tá focando aí no vídeo Então uma arte floral Duas Três Eu acho que ainda tem mais É... Da outra vez Ela botou bem mais arte floral Ela botou na base V8 Ela bota muita... Muita arte Mas eu acho que esse ano Ela vai me dar uma florada um pouco menor Tá? Eu acho isso Esse ano acho que a florada vai ser menor Mas não é nessa que eu vou mexer hoje Vou mexer nessa daqui, tá? Isso aqui é um tronco de cajueiro Tá? Que eu peguei no sentido da minha tia E eu... Coloquei algumas Orquídeas aqui Só que ventando muito E eu tirei... O nalhozinho que protegia ela Acabou... Meio que caindo ó... Eu vou consertar Tem uma denfal aqui Que tá muito feia Vou recuperar essa denfal E tem... Mais um bubozinho Daquela mesma Orquídea que eu mostrei pra vocês agora E tá aqui ó... Vou pegar com muito cuidado Pra não machucar Tá aqui a haste floral dela saindo ó... Aqui Isso aqui é uma haste floral Provavelmente num mês de março Ela vai tá desabrochando Umas flores muito bonitinhas Ela flore bastante, tá? É... São... Da cor branca Com um miolozinho amarelo, tá? São Orquídeas muito fáceis de cuidar É... Então vamos lá pro vídeo, tá? Eu vou recuperar aquela Orquídea dali Não vou mexer muito nela Como eu já falei Pra ela não abortar a haste floral Mas vou fazer uma coisa bem legal com vocês Ah... Aqui na minha região É muito Mas muito Mas muito difícil Encontrar musgo sphagnum A gente não encontra fácil Ah... Eu acho que... Pra... Tentar encontrar musgo sphagnum Ou eu tenho que ir pra o Recife, né? Em Pernambuco Ou... Eu tenho que viajar pra capital Daqui do meu estado Pra... Pra João Pessoa Aqui na Paraíba E... Não é tão fácil encontrar o musgo É mais fácil a gente comprar pelo Mercado Livre Então eu não compro musgo sphagnum Nunca comprei Ah... E outra coisa também Casca de pinos É até um pouco mais fácil a casca de pinos Mas... O musgo sphagnum Realmente é muito complicado E o que é que eu vou usar pra recuperar Aquela orquídea, né? Eu vou fazer o meu adubo secreto Que vários inscritos no canal Comentam Ah... Você disse que tem um adubo secreto Não sei o que Blá 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 E eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço esse meu... Não é um adubo É o meu substrato secreto Eu sei que as minhas orquídeas se desenvolvem muito bem Com esse substrato que eu faço Ah... Eu não tenho casca de pinos Eu não tenho osgo sphagnum Ah... Eu não tenho chips de coco Tá? Então o que é que eu boto pras minhas orquídeas? Então é o que eu vou ensinar pra vocês hoje E é o que eu vou tentar fazer pra aquela orquídea que tá ali Tá bom? Então vem comigo É... Eu tô aqui com uma tesoura Tá? Dessa vez É... Não vou usar o estilete Eu prefiro a tesourinha Até porque as raízes dessa... Orquídea aqui Né? Elas são muito fininhas Inclusive pessoal Se vocês souberem Qual espécie de orquídea é essa daqui Você já deixa aqui no comentário Porque eu nunca soube Tá? Então... Vamos lá pra cirurgia aqui, né? Eu vou começar cortando pessoal É... Algumas folhas secas Algumas partes da orquídea que já está morta, certo? Isso vai... É... É... Fazer com que ela tenha mais espaço pra crescer e se regenerar Olha aí que eu vou ficar E a minha intenção vai ser justamente para que essa orquídea fique melhor acomodada Eu vou tirar o que já tá morto aqui Eu vou... Ó... Cortar bem falta, seco, seco Pelo burro da bem falta Ó... Vou dar uma melhorada também É que a bem falta muito danificada Tem muita... Coisa danificada da morta aqui da bem falta Muita raiz que não serve mais A gente vai tirar tudo Tá? É... Nesse vídeo também vou mostrar pra vocês algumas... Algumas coisas que eu faço pra melhorar o enraizamento das plantas Eu tenho que estar dando super certo com os cakes da minha orquídea Tchau, tchau! Se inscreva no canal Ficou assim, tá? Vou mostrar pra vocês Mais ou menos como ficou Da Denfall Eu deixei apenas um pseudobulbo E sobrou isso aqui E o que é que eu vou estar utilizando? Tô com um incômodo gigante aqui no ombro Porque quando eu fui pegar esse material Que eu vou mostrar pra vocês Tinha um monte de maribundo E levei umas 4 ou 5 picadas de maribundo no ombro aqui Tá doendo pra caramba, tá? Vou deixar aqui esse material aqui Vou passar Cadê? Vou passar um pouquinho de canela, tá? Na orquídea, até porque tem alguns lugares Que eu acabei cortando mesmo Então vou passar um pouquinho de canela Na orquídea Pra cicatrização E vamos lá Alguns materiais, tá? O primeiro material que eu queria mostrar pra vocês É o seguinte Eu moro na região Nordeste Tá? É muito difícil encontrar Músculos Fagno Principalmente na minha cidade Mas tem uma planta Que é muito legal Que a gente encontra aqui Com muita facilidade Acho que é uma das plantas mais comuns E que ninguém dá valor aqui na região Nordeste É a bucha vegetal, tá? Essa aqui eu colhi já faz alguns dias Vários dias Tem aqui próximo da minha casa Que ela é essa no área verde que tem aqui Então esse aqui vai substituir O meu Músculos Fagno Foi o que eu fiz Eu retirei todas as sementes Que tinha aqui dentro, tá? Tirei a casquinha dela Ela tá seca Lavei Ela solta ainda algumas Algumas coisinhas assim Como se fosse uma polpa E deixei ela submersa na água Com um pouco de água sanitária Um litro de água Pra sete gotas de água sanitária E deixei ela durante um dia inteiro Mergulhar 24 horas Na água sanitária Com água normal, tá? Então pessoal Isso aqui é maravilhoso Olha Quando ela tá enchar e molhada Ela fica com a mesma textura Bem aproximada do Músculos Fagno Ela não vai ficar encharcada Mas ela vai ficar úmida Então é ideal pra você Colocar nas raízes da orquídea Pra as raízes da orquídea Desenvolverem aqui dentro Você vai tá Focando aí, tá? Buxa vegetal Com a mesma tesoura Eu vou fazer um corte aqui Pra abrir essa buxa Ela é tubular Mas ela possui três divisórios de fibra dentro dela Tem mais uma semente aqui Então ela fica assim, ó Tá vendo? Desse jeito aqui Então vai ser ideal pra gente fazer isso Colocar na orquídea aqui, ó E com substrato, tá? Uma outra coisa que eu tô utilizando muito as minhas orquídeas Eu tô vendo um resultado muito legal Muito bom mesmo É a raiz do papiro egípcio, tá? Vocês que acompanham meu canal, né? E o último vídeo que eu postei agora Os mais recentes Mostra eu fazendo reformas no meu jardim, né? E eu tenho Eu tinha um pé de papiro muito grande, né? Ele infestou o lago Quando eu fui remover Tinha muita raiz Então quando eu vi a raiz Do papiro Aquela coisa gostosa de pegar Que não encharca Mas fica muito úmido Então ficou perfeito, tá? Então foi o que eu fiz Eu desidratei toda a raiz do papiro Algumas partes eu joguei fora Algumas eu guardei, tá? Coloquei no sol pra desidratar E quando eu vou utilizar Eu pego um pouquinho aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Tem um cheiro muito Muito gostoso, tá? Foi o que eu fiz Eu peguei a raiz do papiro Coloquei em um recipiente com água Acho que uns Fez pedacinho aqui Coloquei em um litro de água E também coloquei água sanitária Eu coloquei na base de Umas 10 godinhas de água sanitária Umas 10, 15 godinhas de água sanitária E também deixei Porque eu deixei por 48 horas, tá? Deixei por 48 horas E depois Lavei com bastante água Pra tirar todo o cloro da água sanitária, tá? A gente molha Ele consegue prender um pouquinho de água Mas a água logo vai escorrendo Mas ele mantém uma umidade muito boa Tá? Ele fica saindo uns pelinhos aqui Que também são tipo raízes capilares Tá? Tem algumas raízes mais grossas aqui, ó Mas essa aqui é a raiz capilar Do papiro egípcio O que eu uso muito aqui é o seguinte Eu não tenho farinha de osso Mas eu utilizo aqui, ó O pó da casca de ovo, né? Eu pego a casca de ovo E trituro no liquidificador, né? Ele todo sequinho aqui, ó E quando eu dou você lava A casca do ovo, não, tá? A gente vai lá, quebra o ovo Pra fazer pra gente comer A casquinha aí eu guardo Sempre sobra um restinho de clara ali Na casca do ovo Não lave Guarda Aquela lei também vai ser nutriente pra sua planta Tá? Quando a gente tritura a casca do ovo no liquidificador A gente tá amolando as hélices do liquidificador Então aqui é a minha farinha de osso, né? Que é a casca do ovo triturada Eu não tenho troca de mamona também na região É muito difícil de encontrar Acho que é muito raro Mas eu utilizo uma coisa que dá super certo Eu não sei se é coincidência ou não Eu sei que não afeta as minhas plantas Que é a própria mamona Cresce mamona de uma maneira absurda Aqui na minha região No mato mesmo Qualquer terreno baldio Cresce e pede mamona É incrível isso O que é que eu faço? Eu espero o cacho da mamona secar no próprio pé E faço só a colheita Eu não utilizo a mamona verde Eu utilizo a mamona já seca Então eu separo aqui as bolinhas Do cacho da mamona Aqui na minha região a gente também chama de carrapateira Quem não conhece por mamona Conhece por carrapateira Tem aqui algumas bolinhas Foi quando eu fui pegar isso aqui Que o maribão não me picou Tem aqui mais alguns cachos Mas acho que aqui vai ser o suficiente Vou pegar mais uns bolinhas aqui A mamona também cresce de uma maneira muito rápida E germina muito fácil O que é que eu vou fazer? Eu também vou estar utilizando aqui pessoal Cordão encerado Isso aqui o pessoal usa para fazer amarrações de cabos elétricos Isso aqui é um nylon mesmo com cera Eu vou utilizar para amarrar aqui a minha orquídea Ok? Então vamos lá para o processo O que é que eu quero aqui? Eu quero desenvolver um ambiente aqui Com nutrição para a minha planta E que ela fique de uma maneira bem condicionada O que é que eu faço aqui? Eu vou quebrar Isso aqui ó Com a tesoura mesmo Quebrar Dentro tem a semente da mamona Que é da onde é extraído o óleo Porque eu prefiro utilizar a mamona seca O óleo está guardado na semente Mas mesmo assim A quantidade tóxica vai ser muito pouca para a planta E a mamona faz muito bem Eu sei que eu sempre utilizei essas minhas plantas E nunca deu problema Muito pelo contrário As raízes das orquídeas desenvolveram de uma maneira absurda Quando eu fazia isso Então Eu vou continuar fazendo Vou quebrar mais algumas E daqui a pouco a gente volta Uma outra coisa pessoal Que eu também utilizo muito nas minhas orquídeas Que está ficando Que está ficando um caçadinha mais difícil Eu mesmo consegui isso Uma coisa super fácil Mas está ficando complicada É cinzas de carvão Cinzas de churrasqueira de carvão Está aqui Também um pouquinho Vou colocar isso aqui Ok Vamos lá para a montagem Certo? Carte de joelhos Vamos lá Segurar aqui Eu tenho aqui A minha orquídea Vocês estão vendo aqui Eu vou juntar elas Como eu falei para vocês Eu vou juntar Na minha bucha vegetal Eu vou colocar As cascas de mamona Com as sementes quebradas Que vai impedir que elas germinem Mas se germinarem não tem problema Você vai só quebrar A partezinha dela A gente fica bem legal Fica ótimo Vou aproveitar aqui Vai ser um pouquinho complicado Porque a orquídea está no tronco E eu não quero mexer demais Essa orquídea Eu vou colocar Vou fazer uma misturinha aqui na tampa Algumas colherinhas de cinza Tem até alguns poquinhos de carvão aqui Dá até para colocar tudo Teria um pouquinho A cinza Do 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 carvão aqui E o podinho da casca do ovo Tem até uns granulos aqui Maior Tá Vou dar uma mexidinha Vai ficar bem legal Jantei a orquídea Eu vou pegar ela Assim Condicionada desse jeito Vou colocar aqui Sobre A orquídea Sobre a raiz mesmo Não tem Muito problema Nas regras Vai sair bastante Eu vou colocar Alguns pedacinhos Da raiz do papiro Tá De maneira A abraçar e segurar Esse substrato Vou pegar outro pedacinho Aqui E vou colocar Por outro Aqui As casquinhas De Uma mão E a gente Condiciona aqui De uma maneira Bem firme Tá Vai ficar muito legal Tô aqui Com o nariz Encerado Que é Basicamente Da mesma cor Da bucha vegetal E a gente Vai Prender Isso aqui De uma maneira Bem firme Tá Tentar Passar Pra cama Aproveitar a situação E pedir desculpas Pelo áudio Pelo áudio De alguns vídeos Meus Vocês que acompanham Meu canal Eu as vezes Acabo esquecendo Da edição De melhorar O áudio Então Vários vídeos Meus Têm ficado Muito baixo E ninguém Tem escutado Nada Tá Então Querer pedir desculpas Pra essa questão Do áudio Eu ainda estou Aprendendo A fazer Algumas edições De vídeo Então Não estão Tão legais Os vídeos Tá Mas Aos pouquinhos Eu vou aprendendo Vou colocar Só mais um pouco De nádia Encerado Lembrando Se você não tiver Nádia Encerado Você pode usar A fita Helliman Ou você pode usar Um outro barbante Que você tem aí Na sua casa Mais fácil Tá A intenção É prender A orquíde Apenas Um tempo Depois Você pode até Soltar Ficou Parecendo Um cachipô Certo Eu vou mostrar Pra vocês O resultado Ficou Parecendo Uma comédia Abelha Mas tá Aqui Todo Um substrato Tá Ficou Dessa forma Ó Ficou Bem legal A haste floral Tá aqui Pessoal Tá Vou mostrar pra vocês Vê aqui do outro lado Tá aqui a haste floral Ela é uma orquíde de flor pendente E agora eu vou dar um acabamento aqui atrás Certo Com a tesoura Vou E Sinal de necessidade Ele é horrível pra cortar Tá Mas aqui eu vou dar um Acabamento Isso aqui é o meu pendor A minha orquídea Ela fica suspensa Tá É uma ideia Versátil pessoal É De utilizar o que a gente tem em casa Tá Pra fazer É O tipo de substrato E prender a orquídea Pra mim Funcionou super legal Tá Essa orquídea Era desse jeito Porque Realmente Corre e corre do dia a dia Do trabalho Então tem um pouquíssimo tempo Pra mim as orquídeas Então fica complicado Cuidar Então Tô fazendo esse carinho Esse mimo Que ela precisa Dar um pouquinho de atenção Mas aí são ideias alternativas Tá É Como eu já falei pra vocês A raiz do papilio A gente se vai fazer A função do esfagno Vai manter a umidade Nas raízes Já que a gente está fazendo Muito calor A bucha vegetal A mesma função Só que mais como uma telinha Pra prender todo o substrato Tá E A casca de mamona Tá Junto com as sementes Casca de ovo E O O cinto do carvão O cinto do carvão O que é que eu vou fazer agora Pra finalizar isso aqui É Eu tô aqui Com esse borrifador Nele tem benerva Tá Um comprimido de benerva Pra um litro de água Eu uso dessa forma Tendo que a gente coloca Um comprimido Para dois litros Eu faço um pouquinho mais concentrado Não tem problema Não vai afetar a planta De forma nenhuma O que é a benerva A benerva é vitamina B1 Tá Que favorece o enraizamento das plantas A gente coloca galinha de planta Mergulhada nessa solução Pra o galinha enraizar mais rápido E a intenção é fazer Com que essas orquídeas Duas orquídeas Essa aqui tem uma flor belíssima Pena que ela está desse jeito A intenção é fazer com que realmente Aconteça um enraizamento Mais eficiente Mais rápido E assim é essa orquídea desenvolve Eu vou aqui borrifar Certo? Borrifar aqui no substrato Para ele dar uma decifinha A raiva de papira vai absorver bastante E vai guardar nutrientes Pode ver Eu borrifei bastante água E até agora Nada pingou Tá vendo? Não me engano agora Eu faço na esponja E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Desculpa a bagunça Tá pessoal? Que é impossível não fazer Nos meus vídeos fazer bagunça Tá? Mas é uma ideia super alternativa Pra você Que quer colocar orquídeas em tronco Tá? Tá faltando material pra mim Pra colocar como substrato Minhas orquídeas Uma outra dica Você coloca chips de coco Eu utilizo também Chips de coco Pego o coco seco aqui Que é o que mais tem na minha região Faço os chips E coloco de molho Pra sair bastante o taninho Tá? Deixar bastante dia de taninho Na água quente Uma outra questão também Eu não tenho casca de pinos Eu utilizo casca da árvore caçoarina Que é chamada de pinheiro australiano Também tá super esfera Eu gosto de embaixar do taninho Então Também deixo bastantes dias de molho Pra sair essa substância Que afeta um pouquinho Sim as raízes da orquídea Mas Eu faço dessa forma Coloco chips de coco Tratado A casca da caçoarina Também coloco tratado E não tenho problema nenhum Com minhas orquídeas Desenvolvem De uma maneira excelente E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o seu like E ative aqui no sininho Aqui embaixo As notificações E assim você vai ficar Por dentro De tudo que acontece No meu canal Tá? Eu vou deixar na descrição Também O meu número Do telefone No WhatsApp E aí qualquer dúvida Que você queira esclarecer Ou me dar alguma dica Ou me dizer Qual é a id dessa orquídea Aqui né Qual é a espécie dela Quiser conversar Qualquer dúvida Você pode entrar em lado comigo Tá? Então é isso Tchau Valeu